Vou continuar com as 7 dicas matadoras para aumentar os seus lucros e agora é a dica 4. A dica 4 é que você precisa buscar novos mercados para os seus produtos ou serviços. Mas antes de assistir esse vídeo, preciso da sua ajuda para alcançar mais empreendedores iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já dá um gostei, pois esse conteúdo vai fazer você pensar se de fato não existe mais mercados para os seus produtos. A questão é o seguinte, talvez você esteja acostumado, porque muitas empresas quando começam a prosperar, começam a vender, se acomodam e acham que estão ali dominando um determinado mercado. Só que hoje a economia nossa está mudando muito. Então surgem novos mercados, novas possibilidades. E a grande questão é o seguinte, você está aproveitando essas possibilidades? Eu estou dizendo que você tem toda hora, todo momento, que tem que sair buscando novos mercados. Até porque você tem que acreditar num determinado segmento. Mas é necessário que você estabeleça uma periodicidade, que talvez seja mensal, trimestral, ou talvez até trimestral, para você avaliar se existem novos mercados para que você possa oferecer os seus produtos de uma forma organizada, de uma forma estratégica, de uma forma planejada. E com certeza você vai se surpreender, pois existem muita possibilidade de alavancar as suas vendas. Um dos itens importantes para aumentar o lucro é que o volume de vendas seja aumentado. Só que é importante lembrar, todas as dicas anteriores que eu mencionei, elas são fundamentais. Olhar a sua cadeia de custo, verificar a sua precificação, controlar os seus gastos. É importantíssimo que você não descuide todos os itens anteriores. Mas você também não pode descuidar de avaliar novos mercados, novas possibilidades para alavancar as suas vendas, para oferecer os seus produtos em mais mercados, além daqueles que você já vem oferecendo. Uma das possibilidades, não se esqueça, de aumentar os seus lucros é através do aumento de vendas. Parece lógico, mas infelizmente, eu quero dizer para você que muitas empresas não conseguem praticar. Isto que pode ser para você óbvio, mas questione-se se você de fato está ampliando as suas vendas. Está ampliando os seus mercados através de novos canais de vendas. Se você responder que está ótimo, então você é um empreendedor que já cuida muito bem desse aspecto. Mas se você ficar na dúvida, tente relacionar, tente pesquisar, tente descobrir onde você pode ofertar mais os seus produtos, os seus serviços e as suas soluções. Eu vou aqui continuar gravando mais conteúdos e te aguardo na próxima dica.